Bão ou não? Achou que eu ia esquecer? Nananina não, vou te mostrar o que tem de melhor em oferta de games, vem comigo. Bom galera, estamos aqui na Steam e bizarramente o nome da oferta não é Black Friday, é promoção de primavera, achei estranho isso cara, por que não colocar o Black, preconceito com os BR? Será por que hein cara, olha o Starfield está baratinho, R$ 239,00, o Star Wars Jedi Survival está R$ 179,00, redução de R$ 20,00 da última oferta, nada demais, Sons of the Forest R$ 71,00, mesmo preço de sempre das ofertas, Olha o Diablão aí cara, o Diablão está R$ 209,00, também acho que não mudou muito com relação às suas ofertas, o Remnant 2 realmente está mais barato, a última oferta dele foi R$ 199,00, ele está R$ 139,00, Eu comprei, até joguei um pouquinho, joguei mais de uma hora, uma hora e pouco e tal, para quem gosta de Souls né cara, não é muito a minha pegada, eu gosto mais de jogos com uma narrativa mais tradicional, vamos dizer assim, mas eu estou jogando, o gameplay dele é legal, ele mescla combate de espada né, com arma de fogo né cara, é um Soulzinho mais leve, ele não é tão difícil como os Souls tradicionais, Então se você quer jogar um Souls, mas você não consegue né, dificuldade para você, o impedimento de você jogar um Souls, ele é um Souls que dá para você comprar e se divertir, porque ele é bem mais fácil do que os outros Souls né, até eu estou conseguindo jogar para você ver, é BF 2042 por R$ 39,00, é a segunda vez né, que a Steam faz essa oferta, realmente está muito barato, Eu acho que compensa, até eu estou pensando em comprar cara, tem muito tempo que eu brinquei de BF 2042, sou muito ruim nesse tipo de jogo, mas, está muito baratinho o jogo, É, a Forza 5 aí ó, Street Fighters né, o novo Street Fighter está R$ 164,00 né cara, está aí, quem curte né, É, Resident 4 com Separate Ways está R$ 164,00, aqui eu queria uma promoção mais agressiva né, que mendigaria, God of War, R$ 119,00, que mendigaria né, o mesmo preço de sempre né, o novo FIFA né, que é o FC 24 da EA, está R$ 179,00, ok, É, o Hogwarts R$ 149,00, mas eu vou te mostrar uma outra opção onde ele está mais barato, Civilization 6 está R$ 12,00, ok, é, cara, no mais, eu dei uma olhada assim, muito por alto, se você achar algum jogo, Ajude os seus colegas, comente aqui na descrição, porque eu dei uma sondadinha assim, de leve por alto, E sinceridade cara, que decepção, é por isso que não está escrito Black Friday, eu acho que a Steam foi até sincera né, Porque eu não vi nada de Black Friday aqui cara, os preços normais ali, só o Remington ali, que eu vi com preço um pouquinho melhor Do que a gente está acostumado, os jogos estão com os mesmos preços de sempre, pelo menos a Steam não colocou que é Black Friday né, Tipo assim, ela, ela não prometeu que é Black, ó, o Final Fantasy né cara, Remake, o set Remake aí, está saindo a R$ 174,00, Eu estou pensando em comprar cara, eu quero muito jogar esse jogo né, eu joguei a demo dele, achei bacana, E é um jogo muito caro né, ele foi lançado por R$ 350,00 e é difícil ter oferta, acho que é a segunda vez que eu vejo ele esse valor, É um jogo realmente bem caro, lembrando que você pode parcelar suas compras também aqui na Steam, bacana, Quem gosta de Dragon Ball tá aí, é basicamente os mesmos preços de sempre, a gente não tem muita variação, é praticamente a mesma coisa, Então assim, esse Jedi aqui, o lançamento tá R$ 179,00 e o Jedi Fallen Order né, que já saiu um tempo e tá R$ 39,00 né, O Fallen Order eu gostei demais dele cara, é um jogo muito bom, e ele nem é Souls e nem é um Rack Slash, Ele é um jogo que, eu acho que tá na calibração certa a dificuldade dele, gostei muito do Star Wars, E eu pretendo jogar também o Jedi Survivor né, mas se você não vogou, começa no Fallen Order, tá baratinho, Eu acho que vale a pena, é, Fallout 4 R$ 19,00, os preços basicamente os mesmos de sempre, Não tem nada assim ó, o BF, o BF1 tá R$ 19,00, o BF5 tá R$ 18,00, cara, Battlefield tá compensando pegar os 3, hein, Põe e tenta conto e você mata todos, realmente tá muito barato, eu gosto de Battlefield apesar de eu ser muito ruim, O Borderlands 3 tá R$ 17,00, e basicamente é só, não tem assim, praticamente nada aqui, né, assim, Se você falar assim, nossa, que preço agressivo, o Horizon tá mais barato, vou mostrar uma outra opção onde ele tá mais barato, E o Hogwarts também, e até o God of War tem uma opção que ele tá mais barato, embora o God of War eu ache ele um jogo caro, né, O Detroit, quem quiser um jogo, tipo um filme interativo, tá R$ 54,00, né, R$ 53,99, eu zerei recente, É um jogo muito legal, eu gosto, gostei muito do jogo, da história dele, inclusive tinha zerado no PS4, nessa rejogada que eu fiz no PC, É, o final de um dos protagonistas foi diferente do que eu tinha conseguido no console, me surpreendi, E gostei também desse novo final que eu fiz no PC, é um jogo interessante, que dependendo das suas escolhas ali, Você vai moldando, né, vai criando um final completamente diferente, um jogo legal, mas é tipo um filme interativo, Um jogo corredor, você anda e aperta os comandos ali, é um jogo como se fosse um filme, é um filme interativo mesmo, tá, Gráficos muito bonitos, quem curte essa pegada, é um jogo que eu acho que vale muito a pena, tá, Bom, então é isso aí, Ace Combat aí, tá R$ 36,00, o novo Ace Combat, Eu já tô pensando em comprar também, eu não tenho, né, cara, eu gosto de jogos de caça, tem uma nostalgia aí do Play 1, Ace Combat 3, eu acho que eu joguei muito, o 3D Mark tá baratinho, cara, eu acho que eu vou comprar pra mim, cara, O 3D Mark, até que eu vou precisar pra fazer alguns testes pra vocês, Bom, deixa eu ver aqui, no mais, eu acho que é isso, não vi nada assim demais, né, Eu tinha até separado aqui o que eu tinha achado mais interessante aqui, Ah, o Callisto Protocol, já ia me esquecendo, o Callisto Protocol, um jogo que eu gostei muito, É um jogo de terror, né, é tipo um sucessor espiritual do Dead Space, eu gostei muito desse jogo, Achei um jogo interessantíssimo, tá, 87, gostei um jogo relativamente recente, né, Esse jogo, ele foi lançado aí, final do ano passado, ele tem mais ou menos um ano, né, que foi lançado, Tá aí, gráficos muito bonitos, né, tá aí, e Borderlands 3, né, que eu já tinha comentado, 17, E aqui é os BFs que eu tinha separado pra mostrar pra vocês, né, que estão em ofertas também, Aqui na Greenman Gaming, a gente tem aqui o destaque que é o The Last of Us, né, cara, Eu gostei muito de The Last, é um dos meus jogos prediletos, tá, E ele tá por 140 reais, que é um bom preço, porque as últimas ofertas dele foi 200 reais, Depois 189, então 140 reais é um bom preço, muita gente tosse o nariz, que ele chegou meio quebrado no PC, Mas já tá rodando liso, já foi, todos os problemas já foram sanados, já foram corrigidos, O jogo é muito bom, a narrativa é muito boa, a qualidade do jogo é incrível, Acho que vale muito a pena, quem quiser pegar, cara, pode pegar, que você não vai se arrepender, Essa empresa aqui, ela vende chaves da Steam, Então você comprou aqui, eles vão gerar um código, você ativa o jogo na Steam, Eu já comprei nessa empresa algumas vezes, pode ficar despreocupado, E nós temos a nuvem, bom, a nuvem, é, eu não vi nada assim demais não, Pra falar a verdade, né, assim, praticamente as mesmas ofertas de sempre, Aqueles mesmos preços, não vi nada assim, nossa, Mas tem uma coisinha assim, o Horizon Zero Dawn, por exemplo, tá 42 reais, Um preço realmente filé, um jogo que, na minha opinião, é muito bom, Inclusive vai sair o 2, né, que chama de Forbidden West, agora no início do ano, Acho que vale a pena você comprar, quem gosta de jogo de ação e aventura, É basicamente um jogo de ação e aventura, mundo aberto, ele tem uma durabilidade de 30, 50 horas, Depende da forma que você vai jogar, é, é um jogo imersivo, é um jogo pós-apocalíptico, né, Onde o mundo entrou em colapso, e a humanidade praticamente teve um rebote, E você vai ter que sobreviver no mundo hostil, onde as máquinas dominaram o mundo, né, É um jogo bem interessante, você tem ali máquinas parecidas com dinossauros e animais, É, você entende o porquê dessas máquinas existirem, é uma história bem complexa, Eu gostei muito desse jogo, um gameplay muito bom, É um jogo imersivo, eu acho que vale a pena, por 40 conto tá barato, E nós temos o Guardiões por 57, ok, né, é um jogo que eu gostei muito, tá, É um jogo muito bacana na minha humilde opinião, é, dos últimos jogos de super-herói com certeza é o melhor, Então assim, recomendo muito você comprar, é um jogo que eu me diverti muito jogando, Tem um gráfico absurdo e tá num preço bacana, O Hogwarts, eu acho que o forte aqui da nuvem foi o Hogwarts por 127, Porque foi o menor preço que a gente já registrou ele, então, Eu gostei muito do Hogwarts, tem gente que não curtiu, eu curti, eu achei um jogo bacana, Eu gosto desse universo do Harry Potter, me senti um bruxo jogando o jogo, É, eu achei um jogo bem legal, né, é um jogo também aí de umas 25 a 40 horas, Depende da forma que você joga, pode até ultrapassar isso, pode chegar umas 50 horas, Eu acho que vale a pena pelo valor, eu acho que tá bacana um jogo AAA mais recente, Foi lançado aí no início do ano, né, fevereiro de 2023, eu acho que vale a pena. Tem o Returnal também, por 143 reais, o Returnal, eu não cheguei a jogar, eu cheguei a testar, Mas eu quero dar uma chance pra ele, é, tá aí, 143 reais, não posso falar muito, Porque eu mesmo não joguei muito, né, então tá aí, é o menor preço que eu já vi ele também, 143 reais, então a nuvem tem o Returnal e o Hogwarts, que são um preço realmente um pouco abaixo, E esses jogos aqui, o Guardiões e o Horizon, a gente já tinha visto em outras ofertas, né, Mas o destaque aqui tá pra esses dois jogos aqui, que estão com o preço um pouquinho mais baixo. E a Epic também, a Epic também lançou a sua Black Friday, né, E será que realmente tem ofertas boas na Epic? Como que funciona o cupom Epic, né, você comprando a partir de 65 reais, Você vai ter 33% de desconto, se eu jogar 33% ali, eu dar uns 20 reais, né, Então a partir de 65 reais, eu tenho aproximadamente 20 reais, é, de descontos, bacana, Então é isso que eu entendi, e se você comprar 200, teoricamente você vai ter 60 reais, É 33%, né, 200 reais dá mais de 60 reais, é daí uns, quase 80 reais, né, E a Epic também, ela tem tipo um cashback próprio, que é 5%, eles aumentaram durante a Black para 10%, Que é um saldo que você vai ter na carteira da Epic, pra você gastar futuramente em compras dentro da loja, né, Legal isso, então eles estão te dando o cupom de 33% mais 10%, né, Não tá ruim, não, só que o problema da Epic é porque eu não achei nenhuma oferta de Black Friday, O Alan Wake, eu não simulei, mas se tiver pelo menos com esse cupom, eu acredito que esteja com esse cupom, Olha lá, ganha o cashback de 10% de volta, tá vendo, aí vai ficar até legalzinho, né, Deixa eu ver aqui uma coisa, cara, será que eu vou ter que logar, né, Só que eu logando, não vai ficar tão legal aqui pra mim mostrar no vídeo, Mas se ganhar aqui 60% vai ficar até legal, né, 60 não, 33% vai ficar até legal, vai ficar uns 70 reais aqui mais ou menos de desconto, né, Pois é, eu vou colocar no vídeo, vou tentar logar aqui, O problema é que eu já comprei ele, eu acho que não vai dar muito certo, Mas faz o seguinte, coloca nos comentários aí que desconto que vocês conseguiram com o Alan Wake 2, Porque se realmente isso valer, fica até interessante, né, O Fifinha aqui, olha lá que preço lindo, olha, deixa eu ver aqui o Fifa, cara, Nossa mãe, que isso, cara, é a versão estándar, tá 359, cara, Lá na Steam tá metade do preço, que isso, cara, Meu Deus do céu, cara, aí não, né, cara, O The Witcher tá R$ 24,99, Aí, ó, o Cyberpunk, ó, tá R$ 185, Aí você ganha o desconto, fica no preço da Steam lá, que é os 99 reais, Aí o jogo de graça disponibilizado, esse Deliver, né, E os Mars, eu vou tentar comprar esse Final Fantasy aqui, 7 Remake, Aí eu coloco o preço aí no vídeo pra vocês, tá, Que vai ficar bacana, galera, Dead Island 2, R$ 300,00, que isso, cara, Meu Deus do céu, cara, o Mirajão, R$ 200,00, ó, Olha lá, o Remnant com os descontos, eu acho que vai ficar o preço que tá na Steam lá, hein, cara, Cara, eu não vi nenhuma oferta, assim, de Black aqui na época, Eu acho que os caras colocaram aquele cupom ali, E o preço normal, aí você usando ele, você tem um desconto, Eu acho que eu entendi que a Black deles é isso, Além do cashback de 10%, Mas, assim, não tem nada, assim, Num preço promocionado, não, é tudo preço cheio, Só que com os cupons e o cashback, Meio que pra animar a tentar a galera comprar, Mas eu não gostei, não, era melhor ter dado um cupom menor, Ou então feito a oferta mesmo de Black, cara, Achei isso aqui confuso, bacana, mas aí, Me diz aí o que você achou, Eu achei fraquíssima, cara, Eu acho que não teve Black Friday com relação a jogos, Infelizmente, na minha opinião, Fraco demais, Mas comente aí na descrição o que você achou, Eu vou nessa, aquele abraço e até a próxima. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, E aí